Atletas que se endividaram, mesmo com muito dinheiro na conta, existem jogadores famosos que conseguiram se endividar e perder patrimônio, mesmo ganhando uma bolada. Mané Garrincha se endividou com os vícios, principalmente com as bebidas. O ex-jogador foi praticamente à miséria, perdendo todo o seu patrimônio conquistado. Cafu, de acordo com o UOU, teve 3 milhões de reais e bens bloqueados por suposto envolvimento em uma pirâmide financeira. Além disso, a Justiça de São Paulo leilou 5 imóveis pertencentes ao ex-jogador. A Capipenta International Football Player, empresa do Pentacampion Mundial, foi alvo de processo e tem dívida superior a 5 milhões de reais, em virtude de empréstimo não quitado. Adriano, em 2006, logo após o falecimento de seu pai, a carreira de Adriano começou a declinar. Ficou quase aquele ano inteiro sem marcar um gol pela Inter, e no ano seguinte, acabou sendo barrado pelo treinador Roberto Mancini, e nem sequer foi inscrito na Liga dos Campeões. Seu declínio foi grande, voltou para o Brasil em definitivo em 2013, e não atuou mais frequentemente no futebol. Ele precisou saldar dívidas com o fisco italiano, e colocou à venda mansões no Brasil, carros, barco, jatinho, e patrimônios que ainda tinha em Milão. Foram mais de 20 milhões de reais em dívida. Ronaldinho Gaúcho, o jogador já tinha problemas de gastar muito, mas sempre conseguia ganhar mais. Porém em 2015, o jogador se aposentou, e seus problemas realmente começaram. Naquele mesmo ano, Ronaldinho tomou uma multa ambiental de 6 milhões de reais, que chegou a 9,5 milhões de reais, depois da recusa de R10 em pagá-la. Tal impasse fez com que Ronaldinho Gaúcho tivesse seus passaportes, brasileiro e espanhol, confiscados por vários anos. Ele virou réu em uma ação coletiva que pede indenização de 300 milhões de reais. Ele e Aziz são acusados de criar uma pirâmide ligada a criptomoedas. Cerca de 150 pessoas aderiram e garantem ter perdido todo o dinheiro, recorrendo na sequência à justiça. Além disso, ele teve 57 imóveis bloqueados.